E aí pessoas, como vocês estão? Eu estou ótima, estou com uma carinha de sono, sem make, mas é porque hoje estou na minha Dermato maravilhosa, vocês vão conhecer ela daqui a pouco, a Dra. Thaís. Eu vou mostrar para vocês minha rotininha aqui, eu costumo vir uma vez por mês ou a cada 15 dias. Vocês vão ver o que eu faço por aqui. Eu vim aqui pela primeira vez em junho, minha pele já melhorou tanto, gente, eu estava com a sardinha juntando demais, né? E hoje também a gente vai fazer um dos lasers que a gente fez para melhorar isso, vou falar tudo para vocês, mas agora é hora de passar o anestésico, né? Vamos lá. Engraçado que deixa o rosto meio formigandinho assim. Ah! O anestésico serve para quê? É melhor amortecida. Amortecida, sim. Mas que também não é nada, né? Porque é só de laser, eu já vou, acredito que eu faço os três lasers que eu sempre faço. Mas é isso. Pessoal, estou agora com a Dra. Thaís, ela vai contar para vocês o que a gente vai fazer hoje. Já estou um pouquinho anestesiada, como vocês podem ver, né? Minha boquinha. Mas ela vai contar para vocês. Oba, é que a gente detesta a dor aqui, então tudo que a gente vai fazer sem dor, nós já fazemos. Sim, com certeza. Então vamos contar um pouquinho, porque nos próximos dias já a gente vai tomar um pouco de sol, sol, meu Deus. Aliás, não, não vai tomar sol, vai estar em lugar com sol. Sim. E agora ela é uma moça disciplinada. Muito, tem uma sardinha. E aí, gente, todo mundo que tem sardinha ou melasma, a gente pode sim fazer laser antes de tomar sol, exatamente para ir o mais clarinho possível e controlado, para ele não escurecer sem freio nenhum. Então a gente vai agora trabalhar nos lasers que não esclamam, que são lasers seguros agora para o verão. Nós vamos fazer um fotona, que ainda dá um brilho. e amanhã ela tem foto da Jade. Eu amo. Porque ela faz pele maravilhosa e já toda mais clarinha. Então a gente vai fazer um fotona 3D hoje. São três passadas diferentes. Vocês vão acompanhar, porque ela vai mostrar tudo. Vamos fazer um também que a gente chama, que é o Smulábio. Meu favorito da vida, gente. Eu tenho pavor de agulha, tem gente que faz preenchimento, mas esse para a boca, dá aquela hidratada, dá volume, fica lindo, perfeito. E aí muita gente me pergunta, mas é o efeito cinderela? Não. Se você faz só um na vida, de fato ele vai durar pouco tempo, mas como a Jade vem fazendo as manutenções, ele dura muito mais sim. E o efeito é então permanente, permanente não, duradouro, e depois tem que fazer no Cetox mesmo. É isso. E vamos fazer assim, o Ultraformer. Ultraformer para duas funções. Colágeno, que mesmo Jade sendo super nova, já começou a fazer uma perda de colágeno. Lenta, mas já começou. Então a gente já começa a ir fazendo poupança de colágeno nela. E também porque a gente sempre gosta de dar aquela afinadinha aqui na porção inferior do rosto. E é uma tecnologia muito inovadora, assim, que em pouquíssimos lugares você encontra. E a Dra. Thais é a high tech, a frente. E realmente vai ser a segunda vez, né? Que a gente faz. Segunda vez. É. Gente, juro, é maravilhoso. É o que me incomodava bastante com as minhas bochechas, dar aquela levantadinha. Exatamente. Ele faz isso tudo. Ele puxa o rosto, dá uma contração para subir, para fazer efeito lift, compacta um pouquinho da bochecha e faz colágeno, né? Tem várias marcas diferentes. Eu mesma já tive outras máquinas, mas essa, para mim, é imbatível, que eu mais sou apaixonada. Então, hoje vai ser isso. Bora lá, né? Bora lá, né? Bora lá, né? Bora lá, né? Bora lá. E aí você lançava uma máquina nova maravilhosa. Além dos lasers que a gente falou, tô fazendo também CM Slim pela primeira vez, pescando. É uma máquina de contrações supramáximas musculares. Então, dá pra você fazer no bumbum, na barriga. Eu pedi pra fazer na parte inferior da vidal, mas vocês sabem que eu malho muito. Então, a minha parte de cima já é bem definida. E é isso. Eu tô aqui, tranquila. Trocamos de sala e agora vamos começar. Fotona, maravilhoso. Vocês vão acompanhar. Vou fechar meus olhos, mas vão filmar pra mim, gente. Olha isso aqui. O tecnológico. Ó, trocamos de máquina porque agora é a hora das bocas. Na minha boca, no caso. Ó, gente, já estou com as marcações que agora vamos para o Ultraformer, que é o do estímulo do colágeno, lifting. O que mais? Contração muscular. Contração muscular. Então, bora. Eu amo que na hora... Gente, fala sério. Na hora você já vê como sobe para o lado esquerdo. É bizarro, né? É, gente, é muito mal. Ele fica até mais chapadinho. Tem que sofrer, mas vale a pena, tá bem? Finalizando aqui. Agora a gente está passando um filtrinho, né? Para proteção. Coisa muito importante que eu aprendi com a Thaís também, ainda mais com todas as minhas sardinhas. É todo dia passar filtro solar independente de onde você esteja. Então, é isso. Cheguei em casa, gente. Aqui o rosto, a textura, a boca. O fator é maravilhoso mesmo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a minha manhã lá com a doutora Thaís. Os cuidados não ficam só por lá. Eles vêm para a minha casa também, né? Porque tem toda uma rotina que eu sigo. Quem me acompanha no Instagram sabe. Mas o tratamento em específico, né? Que são para as minhas sardinhas, para a minha rosácea, para o meu tipo específico de pele. Tem toda uma rotina personalizada que a doutora Thaís criou para mim, né? Que ela prescreve os manipulados. E eu faço com a Farma Viva, que são perfeitos. Não tenho nem palavras. Eles fazem também os manipulados que o meu nutrólogo passa. Esse aqui em específico é o meu colágeno. Mas aí, por exemplo, tem o meu creminho para os olhos. Tem minha névoa dermatológica. É tudo mara. Tem vários produtinhos aqui que são, ó, por exemplo, esse aqui é o clareador, entendeu? Então é tudo feito para mim, ó. Tem já de picô. Eu adoro ter essa rotina personalizada para o que eu quero melhorar em específico. Que super me atendem lá. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários. Um beijo e até a próxima. E olha essa pele. Tchau.